Desfaça minha curiosidade, Michael. O que esse joguinho tem que eu não tenho? Botão mudo. Seja bem-vindo ao TED TV. Hoje você confere a parte 4 do vídeo, esclarecendo detalhes sobre os episódios de Eu, a Patrô e as Crianças. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar disponível na tela final ou no primeiro comentário fixado. Claire e eu decidimos ter relações sexuais. Nossa, filho da... Eu, a Patrô e as Crianças é uma série cheia de referências da história americana. Prova disso é o episódio 15 da segunda temporada, onde os Kyles viajam até Boston para visitar a casa de Paul Revere na data de seu aniversário. Você sabia que Paul Revere participou da festa do chá de Boston? Boston é considerado o berço da independência norte-americana. Foi o local onde eclodiram as principais manifestações dos Estados Unidos Colônia contra a Inglaterra, sendo a mais famosa a festa do chá de Boston, quando colonos revoltados com os impostos cobrados pela coroa britânica derramaram no mar o carregamento de chá de vários navios da Companhia Britânica das Índias Orientais. Outro personagem ligado à independência dos Estados Unidos e morador de Boston é Paul Revere. Com o papel de mensageiro, o homem fazia corridas noturnas a cavalo e enfrentava riscos de morte para levar e trazer notícias referente às batalhas da Revolução Americana. A mais famosa viagem realizada pelo O'Revis foi em 18 de abril de 1775 e é lembrada como Midnight Ride. A tarefa era cavalgar até Lexington e avisar Samuel Adams e John Hancock que eles estavam prestes a serem presos pelas tropas britânicas. O recado foi dado após Revere enfrentar vários percalços no caminho. Sua importância é tão grande que é considerado por alguns historiadores como modelo de um estadunidense industrial por ter reconhecido o potencial dos produtos metálicos para produção em massa. Em Boston é possível visitar sua casa. Ainda preservada, construída em madeira, pintada com tons de cinza escuro, A pequena morada é o mais antigo prédio no centro da cidade. A casa, vendida em 1800, foi recomprada por descendentes do mensageiro e aberta ao público como museu em 1908. Aquela é a casa de Paul Revere. Aquela com a placa que diz Casa de Paul Revere fechada para o seu aniversário. Ainda nesse mesmo episódio, ouvimos o nome de Dona Karan. Ô, queridinha, de onde você acha que vieram os seus sapatos? Dona Karan. A estilista americana, também conhecida como D.K., é criadora das famosas marcas de roupas Dona Karan New York. No começo de seu império, para ganhar ainda mais visibilidade e estilo, Dona Karan investiu em garotas propagandas famosas, como a atriz Demi Moore. Em vários outros episódios da série, ouvimos muitas referências musicais. No episódio 20 da segunda temporada, o Michael resolve treinar boxe. Observe que durante seu treinamento, ouvimos a música Ier of the Tiger, da banda americana Survivor. Para quem não se lembra, a música foi tema do filme Rock 3, de 1982. Ainda nesse mesmo episódio, após o Júnior nocautear o próprio pai com quem estava treinando, ele revela que se sente como o Sugar Ray. A pergunta da J é compreensível. Existem os pugilistas Sugar Ray Robson e Sugar Ray Leonard, assim como Sugar Ray, a banda, que desde a formação em 1994, já vendeu mais de 8 milhões de discos ao redor do mundo. E por duas vezes, liderou o top 40 da Billboard, primeiro com o álbum Fly, em 1997, e dois anos depois com Every Morning. Apesar de Muhammad Ali e Tyson serem mais conhecidos pelos holofotes, os especialistas do esporte apontam Sugar Ray Robson como o maior pugilista de todos os tempos. Em seus 200 combates, o meio médio americano apresentou uma coleção de nocautes, números impressionantes, mas também a morte de um adversário para lamentar. No dia 24 de junho de 1947, Robson venceu o adversário Jimmy Doyle, um jovem boxeador e inexperiente que vinha de uma série sem vitórias. Sugar Ray não teve dificuldade para dominar a luta em 8 assaltos, até acertar um gancho de esquerda e levar Jimmy à lona. O pugilista derrotado bateu a cabeça com violência e foi levado às pressas ao hospital. Lá, acabou morrendo aos 22 anos. É fato que na noite anterior, Sugar Ray sonhou que havia matado o adversário, e até tentou desistir da luta, mas acabou sendo convencido por um padre a continuar. Após o traumático falecimento do adversário, Robson usou o valor do prêmio para comprar a casa para a mãe de Doyle, e pagou voluntariamente uma mesada de 50 dólares ao mês para a família do jovem boxeador, um valor que na época era bastante considerável. Sugar Ray Leonard foi um dos grandes nomes do boxe mundial durante a década de 1980. O lendário boxeador está com hoje 65 anos de idade. Leonard levou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1976 em Montreal. Foi campeão dos meio médios, médios ligeiros, médios, super médios e meio pesado. Ele fez parte do grupo de lutadores The Fabulous Four, que rivalizaram na década de 80. Ele travou batalhas épicas contra Thomas Hearns, Roberto Duran e Marvin Hagler. Sugar lutou profissionalmente 40 vezes. Ao todo foram 36 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ok, retornando novamente às referências musicais da série. No episódio 7 da quinta temporada, a família Kyle entra em um concurso de karaokê. A Jay, Claire, Caddy e Vanessa se apresentaram como as The Supremes. Prova que isso é verdade é a canção de apresentação, intitulada Baby Love, presente no segundo álbum do grupo, lançado em 1964. A formação mais bem sucedida do grupo era formada por Diana Ross, Florence Ballard e Mary Wilson. Após 1970, quando Diana saiu do conjunto para investir em sua carreira solo, as Supremes continuaram na ativa até 1977, com Ross tendo organizado um revival do grupo em 2000. Vale mencionar que nessa mesma cena, a Jay arruma treta com uma mulher que estava assistindo a apresentação e cantando junto. Ela chama a mulher de Mary Wilson. Deixa eu te explicar uma coisinha, ô Mary Wilson. Se estiver na frente, você cala a boca. Mary foi uma das fundadoras do grupo The Supremes. Ela tinha uma rixa com Diana Ross. Nas memórias de Wilson, em 1986, a cantora revelou que quando o grupo começou a ter sucesso, Diana tentou diferentes táticas para se separar do grupo. Ela mudou seus trajes para se diferenciar dela e da terceira integrante. Durante as aparições na TV, Diana supostamente ficou longe dos membros de seu grupo no palco, para que a câmera fosse panorâmica para seu solo. Mary Wilson tentou fazer as pazes com Diana, mas morreu antes, no dia 8 de fevereiro de 2021, de causas ainda não reveladas. Diana Ross lamentou a morte de Mary em um post no Twitter. O Michael, por sua vez, foi o James Brown, cantando It's a Men's 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 World. Mas você não é nada Sim Oh, de toalete. É caro, é uma colônia francesa. Ah, francesa! Graças! E de toalete significa água de banho. É um termo de origem francesa. É um tipo de perfume com uma concentração mais suave e mais delicada. Contém apenas 5 a 15% de essência do perfume. Portanto, sua duração na pele acaba sendo menor, geralmente em torno de 8 horas. Toda essa idade eu nunca visitei o vizinho do norte, eu nunca vi a polícia montada. A Polícia Montada Real, ou Montness, é a Força Policial Nacional do Canadá, fornecendo uma série de serviços, desde o policiamento municipal até a coleta de inteligência de segurança nacional. A Polícia Montada tem uma longa e orgulhosa história que remonta à Confederação e à abertura do oeste canadense. Apesar de uma série de escândalos nas últimas décadas, a RCMP continua sendo uma das instituições nacionais mais emblemáticas do Canadá. O back bacon é um ingrediente popular na cultura culinária do Canadá, que tem parte da barriga e do lombo do porco no preparo. Por fim, o frio canadense recebeu esse nome para ser diferenciado do bacon tradicional dos Estados Unidos. No episódio 23 da segunda temporada, é revelado que o Júnior tirou a nota máxima em teste. Quem é fã da série sabe que o personagem não é tão inteligente. Obviamente, aconteceu algum engano, e Claire chega a chamar ele de Rain Man. Eu tô vivenciando dois filmes diferentes, Um Tira no Jardim da Infância e Rain Man. Rain Man é uma produção de 1988 que ganhou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro Original, Melhor Diretor e Melhor Ator em um papel principal para Dustin Hoffman. O filme emocionante e bem-humorado é sobre um jovem bem-sucedido que gosta de ostentar, interpretado por Tom Cruise. O jovem aprende a ser uma pessoa melhor graças ao seu sábio irmão autista, interpretado por Dustin Hoffman. Rain Man é baseado na história real de Kim Peake, que sofria da síndrome de Savant, e apesar de alguns problemas mentais, tinha uma memória impressionante. Ele inspirou o roteirista Barry Morrow, que o conheceu em uma convenção no começo da década de 80. O escritor ficou espantado com a habilidade de Kim para decorar tudo o que ouvisse. Apesar do personagem ser tecnicamente ficcional, Frank Peake diz que seu filho era tão maravilhoso quanto a interpretação de Hoffman. E a personalidade de Kim passou a ser reconhecida quando ele começou a viajar para eventos em todo o mundo, ajudando a diminuir o preconceito com pessoas com problemas mentais. Kim Peake morreu aos 58 anos, vítima de ataque cardíaco, em 19 de dezembro de 2009. Trata-se da busca pela felicidade, porque se o coiote devorar aquela ave, ele vai ficar feliz. Com certeza o Júnior estava se referindo ao desenho do Papa Léguas. Um dia, esse número será incorporado ao meu endereço, na Casa Branca, Avenida Báltico 1600. O endereço correto da Casa Branca é a Avenida Pensilvânia, número 1600, em Washington, D.C. Quem escreveu esse livro? Senhorita Cleo e seus videntes. A Senhorita Cleo era uma cartomante famosa na TV americana. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, ela prometeu respostas para as perguntas mais urgentes da vida. O que eu deveria estar fazendo? Com qual pessoa eu devo ficar? Minha vida está no caminho certo? Quem é o pai? As cartas nunca mentem. Me ligue hoje. Ela entoava com um sorriso largo e um patoá jamaicano de autenticidade duvidosa. A Federal Trade Commission apresentou uma queixa contra a The Psych Riders Network, a empresa por trás de Miss Cleo, por dizer aos espectadores que eles teriam uma leitura gratuita e depois cobrá-los. O processo não foi brincadeira. A empresa concordou em perdoar 500 milhões em cobranças pedentes dos consumidores e pagou 5 milhões em multas à Federal Trade Commission. Embora a Senhorita Cleo nunca tenha sido acusada de ser a idealizadora do empreendimento, ela era inegavelmente sua personificação. Por anos, as pessoas atribuíram a fraude a ela e até alegaram que ela cumpria a pena de prisão por isso. Antes de se tornar Miss Cleo, Yuridel Harris era uma dramaturga e atriz nascida em Los Angeles. Ela morreu aos 53 anos, vítima de câncer de cólon em 26 de julho de 2016. Se você gostou do vídeo de hoje e quer ver mais, deixe agora aqui nos comentários a frase Quero a parte 5. Se tem algum momento da série que você quer que seja esclarecido, deixe também nos comentários. Adoraríamos saber sua sugestão. Enfim, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.